Me derramar, dizer que eu te amo Me derramar, dizer que preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és formoso És formoso Viste aqui, outra vez Diante de ti, abro meu coração Meu amor, escuta E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes Palavras de amor e esperança Se vir a sentir Tua bondade de Deus Palavras de amor e esperança Eu venho me derramar E dizer que eu te amo Me derramar, dizer que preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és formoso Formoso Por mês Formoso é Oh, yeah Uma crema no chão Fiz-me aqui Outra vez Diante de Ti Abro meu coração Meu amor Tu escutas Me fazes cair Nas barreiras sem mim Este é o Senhor Que visite Palavras de amor Esperanças de fim Ao sentir O Teu dor E Tua bondade Que liberta Escançoe O meu amor Este é o Senhor Eu venho Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que estou grato Me derramar Dizer que é Dizer que é Dizer que Te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que amo Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Dizer que Te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és foco Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que preciso Dizer que preciso Me derramar Dizer que preciso Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti Jesus Quero vir a noiva apaixonada Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti Jesus Mais uma vez Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti Jesus Jesus Meu amor maior Jesus Meu amor maior Meu amor maior Meus olhos voam Jesus Jesus Meu amor maior Jesus Meu amor maior Meu amor maior Meu amor maior Quero ser como criança Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar em mim Voltar em mim Se enxergar E acreditar em ti Mas às vezes sou levado A vontade de crescer Eu torno-me independente Não deixo de ser como criança De ser como criança E acredito O Senhor, posso viver? Oh, Senhor, amas a mim, amas a mim. Oh, Senhor, amas a mim, amas a mim, amas a mim, amas a mim, amas a mim. Oh, Senhor, amas a mim, amas a mim, amas a mim, amas a mim. Oh, Senhor, amas a mim, amas a mim. Oh, Senhor, amas a mim. Oh, Senhor, não posso viver? Oh, Senhor, não posso viver? Não posso, não posso, não posso. Oh, não, 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 não. Mãe do Senhor, não posso viver Não tenho dúvida a farra-lhe Mãe do Senhor, meu amor Não posso viver Não tenho dúvida a farra-lhe Eu saio de mim, a farra-lhe A farra-lhe A farra-lhe A farra-lhe A farra-lhe Com os teus, idosos, lindos e eternos braços De agora, ó Pai, abraça, 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 abraça-me Abraça-me, eu preciso trascendente Abraça-me Abraça-me, eu preciso trascendente Abraça-me, eu preciso trascendente Abraça-me, eu preciso trascendente Abraça-me, eu preciso trascendente clamada você não sabe descerizar os teus braços alcançar a vida do teu irmão alcançar a tua vida através dos braços do teu irmão deixe ele tocar naquele lugar aquele lugar íntimo profundo que só ele conhece que só ele conhece aquelas dores que o homem não vê, que o homem não percebe mas que estão escondidas ocultas lá no íntimo do teu intermínio aquelas decepções aquelas tristezas que ninguém conhece a não ser ele deixa ele ir lá no profundo do teu íntimo no profundo do teu ser e arrancar essa noite, enquanto ele te abraça enquanto ele morre sobre a tua vida enquanto ele raza os céus e se manifesta em você enquanto a sua presença enche este lugar deixe ele tocar você deixe ele curar você, deixe ele libertar você deixe ele escapar você deixe ele avivar, renovar levar você a um novo patamar de intimidade com ele deixa ele te restaurar Deus abraça-me 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 deixe o tanto de ti abraça-me os teus braços de amor eu abraça-me Oh 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 Blame it, blame it, blame it Blame it Eu não sei se eu Oh 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 Abertura Abertura